Boa tarde, bem-vindos, boa tarde aos nossos amigos que acompanham a programação da Pax do Internet. Quinta-feira estamos mais uma vez reunidos para meditar pela paz e pela cura na Mãe Terra. Nesta quinta-feira que antecede o Carnaval, nós estamos aqui fisicamente sem a carne, mas espiritualmente ela está aqui do nosso lado e nós vamos então fazer as orações e ler para vocês as mensagens que ela calamizou para esta quinta-feira sagrada. Mas antes de começar essa meditação, eu quero dizer para vocês que neste próximo sábado, apesar de ser sábado de Carnaval, a Pax vai estar aberta e com cerimônias muito especiais, então eu convido a todos que estiverem aqui em São Paulo que estejam aqui na Pax, que venham a Pax de manhã, porque vai ser... de manhã não, venham passar o dia, porque a gente vai ter atividade o dia todo. Eu quero então avisá-los que a partir das nove e meia nós temos, como sempre, a energização. A sala de São Germain fica aberta das dez às dezesseis horas, você pode meditar com a chama violeta. É uma sala que tem uma energia intensa do mestre, palpável, e tem a chama violeta que você pode mergulhar e trabalhar com ela pelo tempo que você fica lá dentro. Das dez às onze horas nós vamos ter o ritual de Arunachala, Ganesha, Krishna e Muruga, com distribuição de vibhuti do tempo de Lakshmi. O tempo de Lakshmi na Índia nos oferece este vibhuti, que é para abundância e prosperidade, com a Carme, com a Esloane e com a Valkíria. Das onze e trinta às doze e trinta, um ritual celebrando seis anos do início de Sateryuga, a Era da Luz, que aconteceu em 27 de fevereiro de 2014, quando um raio de luz desceu em Monte Shasta, em Arunachala, nas duas montanhas sagradas. E este ritual vai ser celebrado também pela Carme, pela Valkíria e pelos doane. Pedimos a vocês um quilo de alimentos para aqueles que quiserem e vierem assistir. Das treze às catorze e trinta, preparando o Ano Astrológico, de dois mil e vinte, leitura de Oráculos em grupo, com a Carme, e das quinze às dezessete horas, o Xamanismo Crístico, Animais de Poder, com o Cleodio Bueno. Além disso, nós teremos os nossos terapeutas, que estarão atendendo aqui normalmente. Para mais informações, você liga para a PAPS, 22362726, 22360244. Então, esperamos vocês nesse próximo sábado. Na quarta-feira de cinza, a PAPS normalmente está abrindo de quarta a sábado, mas na quarta-feira de cinza, a PAPS estará fechada. Então, nós reabriremos na outra quinta-feira. Tá bom? Então, dito isto, vamos fechar os nossos olhos. Vamos inspirar e expirar profundamente. Vamos liberar todas as tensões dos nossos corpos, nos entregar a este momento, momento de paz, momento de luz, momento de cura, momento de transformação. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a presença dos nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, do fogo, da terra, da água, do ar e do éter, irmãos interplanetários confederados na luz e membros da Grande Fraternidade Branca Universal. Oferecemos as graduações e bênçãos desta tarde ao inconsciente coletivo da humanidade, para que rapidamente seja transmutado, de dando luz, paz, amor, fraternidade e boa vontade entre todos os habitantes da Mãe Terra. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome de servir à luz. Bem, amados seres aqui presentes, que na força do amor e nas bênçãos da luz possamos continuar sintonizados com a perfeição de Deus Pai e Mãe. E que se cumpra em nós, em toda a humanidade, o plano máximo de expansão e integração, junto aos anjos e aos seres elementais da natureza. Bem, amado Mestre Sanger Man, bem amados seres da sétima esfera de luz, em nome de todos os presentes, agradecemos a oportunidade de mais uma vez sermos instrumentos da vossa vontade e da vossa luz, para que se manifeste a cura e a paz por todo o planeta Terra. Bem, amados anjos dos sete raios cósmicos, das chamas azul, dourada, rosa, branca, verde, rubi e violeta, que vossas bênçãos protejam e ilumine cada filho da Mãe Terra com a paz crística e o amor universal. Vamos abrir ainda mais o nosso tchaca cardíaco no centro do peito, como um grande sorroso na chama do amor incondicional e vamos irradiar luz a todos os seres aqui presentes. visualizamos e sintamos sobre a planta de nossos pés, uma enorme plataforma de luz violeta, que transmuta em nós e à nossa volta todas as imperfeições e tudo que não seja luz, paz, equilíbrio, harmonia, perfeição. Visualizamos círculos de luzes, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expandem, se expandem, se expandem cada vez mais, envolvendo a cidade em que moramos, o Brasil, todo o planeta Terra, nosso sistema solar, nossa galáxia, nosso universo e todos os universos e a expansão crística na luz e vamos visualizar uma grande pirâmide de luz branca cristalina no alto dessa sala, que se expande cada vez mais na chama da harmonia, da paz e da perfeição, para que em sintonia com todos os seres da grande fraternidade de luxo, possamos vibrar com o plano de Deus de ascensão de toda a humanidade. Visualizamos ainda sobre os nossos pés um grande cristal branco sobre a nossa cabeça, outro grande cristal branco, para servirmos de ponte de luz entre o centro da Mãe Terra e o centro do universo de Deus, Pai e Mãe. E vamos respirar profundamente três vezes, enviando amor à bem amada Mãe Terra, a todos os seres elementais da natureza, toda a hoste angélica, irmãos interplanetários e interdimensionais e membros da grande fraternidade branca universal, que unidos pela força do amor, irradiam nesta tarde bênçãos de cura e de paz por todo o planeta Terra. Invocamos pelo poder máximo de Deus, Pai e Mãe, para que ilumine a consciência e abençoe com a luz do discernimento todos os dirigentes governamentais do Brasil e do planeta Terra, com as irradiações do poder na luz do amor, poder na luz da sabedoria, para que rapidamente haja consenso entre os líderes mundiais, para que, de acordo com a vontade e justiça divina, cumpra-se a paz e a fraternidade em todos os países e continentes do planeta Terra. Invocamos neste momento, pela presença, a bênção e a atuação de todos os seres da chama verde da cura e da chama violeta da transmutação, para que a partir da igreja de luz e amor formada neste local sagrado, pelas presenças eu sou de todos nós, sejam expandidas por todo o planeta Terra, o poder da cura e a força da paz, principalmente nos locais que estejam em conflito e necessitem da intervenção divina. E vamos visualizar a Mãe Terra, a nossa frente, abrindo o nosso tchaca cardíaco no centro do peito e o nosso tchaca frontal no centro da testa. E vamos irradiar camadas de luzes verde e violeta que se dirigem desta sala para todo o Brasil. América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África e Oceania, envolvendo a todos aqueles que necessitam de cura, a todos que se encontram hospitalizados, sem leito, a todos os doentes físico, mental e astral, para que suas vidas sejam transmutadas em nome da luz. E vamos silenciar por alguns momentos para que os seres da chama verde e da chama violeta redistribuam, através de cada um de nós, as irradiações de cura, de paz e de transmutação por todo o planeta Terra. E vamos abrir ainda mais o nosso tchaca cardíaco no centro do peito, como um grande sol rodo na chama do amor incondicional, irradiando-nos a todos os seres aqui presentes, que vibram pela cura e pela paz planetária. E vamos sentir que nossos corações e mentes emanam sentimentos e pensamentos em sintonia com a chama azul da fé, dourada de uma nova consciência, rosa do amor, do alecão da paz, verde da cura, rubia dourada da devoção e violeta da transmutação. Na manifestação da novidade do ouro sobre a Terra, de um novo tempo, a nova era de paz, fraternidade e abundância infinita. Invocamos neste momento pela presença e bênçãos do bem amado Arcanjo Ezequiel e de todos os seres da grande Fraternidade Branco Universal, para que juntos possamos vibrar poder, sabedoria e amor, renovando em nossas vidas as oportunidades de concretização, da saúde plenamente renovada, da paz individual e coletiva e da liberdade eterna. A paz, certo. Glória a nossa herança do Filho do Homem, pois só ele dava entrar na corrente da vida que o conduz ao reino de seu Pai Celestial. Antes disso, porém, faça-se mistério que procure encontrar a paz. O corpo, com os pensamentos, com os sentimentos, com os filhos do homem, com o conhecimento sagrado e com o reino da Mãe Terena. Pois é verdade, Gustico. Esta é a embarcação que carregará o Filho do Homem pela corrente da vida a seu Pai Celestial. Ele precisa ter a paz cétupla antes de poder conhecer a paz que sobreleva o entendimento, incluindo o de seu Pai Celestial. Para isso, o Filho do Homem deve orar sem parar, para que o poder, a sabedoria e o amor reine no seu corpo, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Oremos, pois, como nos ensinou o Mestre Jesus. Oremos para conquistar a paz em nosso corpo. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, manda a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e manda o nosso corpo o Anjo da Vida para que nele habite permanentemente. Amém. Buscarem a seguir a paz com vossos próprios pensamentos e andam pelo Anjo da Sabedoria para construí-vos uma fonte de luz por cujo intermédio chegarás a Deus. Oremos, pois, para conquistar a paz em nossas mentes. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, envia a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e envia os nossos pensamentos o Anjo do Poder para podermos romper todos os limites. Amém. Buscarem, então, a paz com vossos próprios sentimentos invocando pelo Anjo do Amor a fim de que vossa família terrena se alebre e aquela discórdia e paciência se transformará em harmonia e paz. Oremos, pois, para conquistar a paz com nossos sentimentos. Repitam. Pai Nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e manda-os da nossa semente e do Anjo da nossa semente e do nosso sangue o Anjo do Amor a que indica a paz e a harmonia habitem em nossa casa para sempre. Amém. Buscarem, então, a paz com os outros filhos do homem pois todos são filhos de Deus e compartilharem com eles todas as coisas pois todas as coisas nos são dadas ao preço do nosso trabalho. Oremos, pois, para conquistar a paz com nossos irmãos. Repitam. Pai Nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e envia a toda a humanidade o Anjo do Trabalho para que, tendo já uma tarefa sagrada não peça nenhuma outra bênção. não peça sempre uma outra bênção. Amém. Buscarem, então, a paz com o conhecimento de tempos passados e depois de ver com os olhos da sabedoria e ouvir com os ouvidos do entendimento procurarem ensinando a todos os filhos do homem a lei sagrada que leva a Deus. Oremos, pois, para conquistar a paz através do conhecimento sábio dos nossos ancestrais. Repitam. Pai Nosso que estás no céu manda a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e manda o nosso conhecimento o Anjo da Sabedoria para podermos percorrer os caminhos dos grandes que viram a face de Deus. Amém. Buscar, então, a paz com o reino da Mãe Terrena e que ela está em vós e vós nela a força da paz com a nossa mãe. Repitam. Pai Nosso que estás no céu manda a todos os filhos do homem o Teu Anjo da Paz e manda o reino de nossa Mãe Terrena o Anjo da Alegria para que o nosso coração se enche de cânticos quando nos alinharmos nos braços dela quando nos alinharmos nos braços dela Amém. Pai Nosso que estás no céu o Teu Anjo da Paz e envia o Vosso Reino o Vosso Anjo da Vida Eterna a fim de que possamos alçar-nos além das estrelas e viver para todos sempre Amém. Amém. Oh Mestre Vazei a Tua Terra o reinado da paz e eu dou a paz de Tua Mãe em terreno ao Teu corpo e a paz de Teu Pai se deixando ao Teu Espírito e que a paz de ambos reino entre os filhos do homem pende a mim todos que estais cansados e sofres em disputas e aflição que a minha paz vos fortalecerá e consolará pois a minha paz está excessivamente cheia de alegria daí que eu sempre vos saújo dessa maneira a paz seja conosco saudai sempre assim portanto o Vosso Vizinho para que sobre o Vosso corpo dessa paz da Vossa Mãe e sobre o Vosso Espírito a paz do Vosso Pai Celestial e assim encontrareis paz também em vós pois bem-aventurados são os que lutam pela paz pois eles encontrarão a paz do Pai Celestial e darei a cada um a Vossa paz como eu vos dei a minha paz pois a minha paz é a paz de Deus a paz seja convosco Shalom e sofre Shalom e sofre Shalom e sofre Shalom e sofre Inspire Inspire Profundamente E vamos mais uma vez enviar amor do nosso coração a todos os seres aqui presentes para ouvirmos as mensagens canalizadas por Carmen Lúcia Malisteiro para esta tarde de luz Salve todos os reinos salve a força da paz salve o reino da luz salve todos os vós aqui presentes em nome de Deus Pai Todo-Poderoso para que na força do amor incondicional possais continuar deselevando vossas consciências para que todos os seres objetivamente reencontrem seus caminhos em nome da unidade maior visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado que vos ilumine e abençoa para que na força da vossa presença eu sou possais continuar deselevando vossas vidas para que todos os seres possam atrair novas oportunidades em nome da luz crística para que o reino maior do amor incondicional e da liberdade seja uma realidade rapidamente em todos os reinos de luz visualizeis vossos chacacardia o rique transpassado na chama branca dourada para que na iluminação na devoção e na força do discernimento possais continuar deselevando vossas vidas em nome da paz os reinos sobre a força da paz sobre o reino da luz salve todos os vós aqui presentes em nome de Deus Pai Todo-Poderoso em nome da grande fraternidade branca universal eu sou pena branca em vós amados filhos eu porto e vos abençoo no poder do grande conselho cático para que na luz da justiça possais continuar deselevando vossas vidas para que todos os seres atinjam o equilíbrio no amor incondicional na paz e no poder da bênção visualizeis vossos corpos transpassados em luz que na força crística do amor e na força maior da vossa própria sabedoria possais continuar desresaltando todas as vossas qualidades divinas para que vós possais continuares sempre buscando através da sétima esfera de luz aliados à energia do grande conselho cármico o poder da manifestação pois nunca foi de vital importância que os discípulos da luz atuem efusivamente nas energias cristãs para que a chama violenta transmute todos os carmos passados e acenda todos os corações adormecidos para que todos sejam impulsionados em nome da luz crítica universal da mesma forma todos aqueles que partem do plano interdimensional estão invuídos de trazerem a força crística da iluminação eterna sobre a terra para que todos possam ser transpassados pelo fogo purificador deste momento é de vital importância que vós aqui presentes possais continuar de sempre invocando pela força do fogo violenta para que na luz crítica do amor incondicional e do poder da bênção possais continuar de sempre ressaltando as energias da verdadeira alquimia que transmuta todo o passado e neste momento transluza a energia crítica de um novo momento na terra para que a paz seja uma realidade rapidamente em todos os reinos maiores na luz visualizeis vossos corpos transpassados na chama dourada que na força do amor e sabedoria possais continuar deselevando vossas vidas na consagração de todos os seres da luz amor e luz e no poder e na bênção de todos os seres aqui presentes eu sou forte em vós eu será que os bem vos abençoe outra festa grande fraternidade de luxor para que todos os reinos possam atrair da chamada paz e da ascensão que através de todas as forças da grandiosidade e da essência possais continuados manifestando o reflexo máximo da verdadeira energia que vos traz harmonia e equilíbrio para que a paz seja uma realidade rapidamente sobre todos vós que possais atrair cada vez mais a vossa própria consciência individual para que sejam por planetas energias críticas da unidade a força que a é a mesma que cocria a força da o talento mais chama do ar do sagrado de Deus pai e mãe que se faz presente através do sol central nas energias do grande espírito santo para que todos os reinos alimentem suas vidas através da luz e na chama da luz de luxor todos devem da ascensão para que se cumpra não mais abrir de vossas próprias consciências e vossas consciências críticas em nome da luz do amor incondicional e da liberdade para que possais continuar cocriando a manifestação de um novo mundo sobre a terra em nome da paz e do amor incondicional hoje e sempre visualizeis vossos corpos transpassados na chama dourada de uma nova consciência sem consciência não reencontrareis vossos caminhos na luz da consciência do amor incondicional e do discernimento continuareis elevando vossas que sustentam a energia crítica do amor incondicional e da liberdade para que todos os planos maiores sirvam o amor e a justiça divina em nome do equilíbrio da verdade e da luz a humanidade hoje busca por caminhos mas enquanto a humanidade não perceber que o caminho está contido na força da verdade eterna nada será atingido amados filhos lá nós que uma vez escolheste servir o caminho da luz que possais continuar deselevando vossas consciências para que todos os reinos objetivamente possam continuar consolidando suas próprias vidas individuais e coletivas em nome da consagração de todos os reinos em nome da luz visualizeis no centro da sala do planeta terra na chama verde da púlula dourada de uma nova consciência violenta da transmutação e branco da ascensão que todos os reinos se concretizem na força vital que estão neste momento vivenciando sobre a terra para que todos os seres possam elevar suas vidas na força que é consagrada através do auto equilíbrio da auto cura e na energia máxima da manifestação eterna para que todos possam vislumbrar a unidade maior em nome de todos os ciclos do amor impondicional e na força celestial que abençoa e ilumina todos os reinos de luz a óssea angélica está presente e próxima da terra na preparação da força crística de luz para que todos os reinos possam continuar sendo o arauto deste novo tempo no poder da bênção e no reflete da boa nova do amor impondicional e da justiça pois sem justiça divina a humanidade não conseguirá caminhar nas forças do amor da bondade bondade esta que é ressaltada pela força da fraternidade entre os homens e na energia crística e fraterna que lhe surge em todos os corações dos homens amados filhos em total sintonia com a força motriz da sétima esfera de luz e para nós continuar desinvocando pela chama violenta em vossas vidas para que tudo em vós seja transmutado em nome do amor impondicional e da liberdade visualizem isso no centro da sala o fogo purificador que se expande se expande se expande cada vez mais envolvendo toda a humanidade muitas serão as mudanças drásticas sobre o vosso planeta terra mas é de vital importância que vós possais continuar preparando vossos corações e vossas vidas as grandes acelerações energéticas para que possais continuar sempre sendo espelhos que neste momento magnetizam as fontes vitais de luz para que possais continuar trazendo a vossa vida individual o poder co-criativo dos universos de manifestar evoluir ascender e acima de tudo impulsionar uma nova era para que a novidade do ouro se concretize rapidamente assim trazendo a força que reflete o amor bondade sabedoria e equilíbrio de todos os seres ascensionados a toda a humanidade neste momento amor e luz e que no poder do amor incondicional possais continuar reverenciando a vossa presença eu sou amor e luz eu sou Sanger Mello e Vós vamos então inspirando e respirando profundamente abrindo ainda mais o nosso chacra cardíaco no centro do peito como um grande sol rosa na força e na benção do amor incondicional vamos então enviar amor e gratidão a todos os seres aqui presentes nestas orações da tarde de hoje inspire respire profundamente e vamos então nestes dias em que estamos nas vestas de festas de alegria de cores que está tudo dentro da grande fraternidade branco universal que a vontade de Deus é alegria a vontade de Deus são as cores que trazem todas as alegrias as bênçãos em nossas vidas mas nós não devemos esquecer que tudo tem um princípio de equilíbrio de bênçãos de amor e de paz inspire respire profundamente preparação para a quaresma de 2020 é o nome que se dá ao período de 40 dias que antecebem a principal celebração do cristianismo a Páscoa a ressurreição do nosso amado Mestre Jesus que é comemorada no domingo tem-se ao início na quarta-feira de cinzas e termina antes da mesa do Lava Pés na quinta-feira que significa a humildade é um ótimo período para se dedicar à introspecção à reflexão à vigília ao silêncio não solidão que é imposta pelo ego mas o silêncio que nos permite este grande caminho que nos leva ao centro do nosso coração onde aí se encontra a verdadeira essência do nosso ser Deus em nossos corações um período que possamos entrar em orações que nos dão esse grande suporte a visão daquilo que precisamos mudar reconsiderar perdoar se auto-perdoar respire respire profundamente mudar sim mudar as coisas os objetos situações arrumações daquilo que precisa ser arrumado no sentido de mudar os padrões em que estamos arranhados apegos velhas crenças paradigmas enfim tudo o que está bloqueando o que está impedindo a enxergarmos o certo o verdadeiro o real que há luz em nossos corações respire respire profundamente 40 é a base do grande propósito a ser realizado do físico para o espiritual lembra os 40 dias que Jesus passou em jejum no deserto preparando-se para a sua grande iniciação é o momento de nós cada um de nós prepararmos para os grandes eventos cósmicos que estão chegando fortalecendo-nos cada vez mais através do deserto em nossos corações do silêncio para atingirmos o caminho o caminho do meio o caminho que nos leva ao equilíbrio o caminho que nos prepara cada um de nós para as nossas iniciações respirando-se respirando-se cinzas cinzas quer dizer o fim da morte trazendo a imortalidade através do arrependimento e do perdão símbolo de conversão de retenção mudança de padrões para o grande recomeço para a ressurreição do novo provém da queima dos ramos abençoados no domingo de ramos perante a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém faça então o sinal da cruz na fronte do buscador simbolizando a sua ressurreição a sua conversão para o novo respire profundamente estas bênçãos que agora estamos recebendo nos preparando para os nossos 40 dias que vamos enfrentar a partir da quarta-feira de César da semana que vem vamos respirar e respirar silenciar por um instante para que possamos nos preparar para estes ventos cosmos que chegam para nós dentro do nosso equilíbrio dentro da nossa verdade que é dentro dos nossos corações porque só aí através do silêncio é que encontramos a verdadeira essência do nosso ser Deus em nossos corações respire respire e procuramento vamos então neste momento tão sagrado nas bênçãos do nosso amado ser geném visualizar o planeta terra totalmente envolto e transpassado pelo fogo violeta do nosso querido mestre queimando consumindo e transmutando todas as discórdias guerras desigualdades conflitos conflitos impurezas e imperfeições em cada povo em cada credo em cada raça separatividade em cada nação nos seres elementais da natureza no inconsciente coletivo da humanidade nos governos e cargos de liderança transmutando sim em paz em verdade em integridade em justiça em harmonia equilíbrio na perfeição de vidas preparando a humanidade para estes momentos sagrados para que a humanidade sim abra sua consciência para o entendimento da unidade da igualdade numa fraternidade de amor entre todos os reinos evangélico hominal elemental mineral vegetal animal respire respire profundamente estas bênçãos sagradas nesta tarde de hoje juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus que flua luz as mentes dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus que flua amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra no centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem seguem o centro nos mãos da raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e fecha a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém consagração da água pelo bem amado acanjo Miguel visualizemos então que do centro do universo desce um grande caudal de luz azul cobalte azul prateado que envolve completamente os nossos corpos e através da planta dos nossos pés se projeta para o centro da mãe terra impulsionando a força motriz da fé da proteção da vontade divina totalmente conectados com as chamas azul cobalte e azul prateado vamos juntos através do nosso chakra frontal no centro da testa irradiar essa luz para o sul para o norte para o leste e para o oeste para que todos possam ser consagrados e abençoados por arcanjo Miguel dos quatro portais do templo do arcanjo Miguel da fé da determinação da vontade divina que se irradia em sua luz de proteção aos quatro pontos cardeais pelo poder da espada azul cobalta do arcanjo Miguel que seja seccionada toda interfeição purificando e renovando células pensamentos e ideais na manifestação e concretização da perfeição da estrela de cinco pontas de luz azul prateada emanada da legião de Miguel que a água aqui presente e a água de todo o planeta terra em consonância com fogo a terra o ar e o éter seja hoje consagrada como instrumento de cura de libertação e de força vital para que assim possamos cumprir as leis universais na preservação da vida direcionando nossas mentes e corações na comunhão da unidade entre todos os seres e todas as nações através da onipotência e oniprocença do arcanjo Miguel que a fé e a determinação inabalável e interrumpra e unicidade com o reino interdimensional e interplanetário na força da luz da grande lua central impulsione a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na terra até a vitória da ascensão que a pomba azul prateada da paz crítica da confraternização máxima da unidade seja nossa bandeira para que possamos cumprir a vontade divina como guerreiros de Miguel a serviço da sétima esfera de luz que assim seja bem amada do canjo Miguel bem amado mestre de Moel pelas vossas luzes que todos os elementos da natureza purifiquem e harmonizem nosso planeta e toda a emanação de vida com as bênçãos do grande conselho cárnico amém visualizemos então ao redor da sala círculos de luz azul cobalto azul prateado e azul turquesa na chama da cura do corpo emocional de toda a humanidade círculos que se expandem se expandem cada vez mais envolvendo a Paxos nossos lares nossos locais de trabalho nossas cidades e estados nosso amado Brasil o planeta Terra e todo o sistema solar na expansão crítica da luz que assim seja visualizemos círculos de luz azul dourado roça branco verde rubi e violeta que se expandem ainda mais por todo o Brasil e por todo o planeta Terra nas bênçãos de cura e de paz de todos os mestres aqui presentes oração de Krishna ó vós divino e sagrado a presença divina altíssima fonte de toda a vida abençoado seja o vosso sagrado nome nós nos prosternamos aos vossos pés nós nos rendemos ação de graças nós glorificamos por vossa majestosa presença no universo porque vós sois eu sou o eu sou nós devolvemos ao poder toda a força que foram usados por nós na imperfeita manifestação visível ou invisível vós sois do todo poderos do universo não existe outro poder e atividade seja feita a vossa vontade em nós agora que o vosso reino se manifeste constantemente a paz da terra através de todo o tempo nos corações de todos que são abençoados que estão em condições de receber essa graça ó vós altíssimo bem amado levamos nossos corações nossa visão nossa consciência a vossa fazer incluindo a substância do vosso próprio ser em cada um de nós de acordo com as nossas necessidades para seguirmos em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço pedimos perdão pelas nossas transgressões a vossa lei do amor e do harmonia para nós e para todas as pessoas bem como para as forças dos reinos dos elementais e da natureza dá-te só agora vossa misericórdia com vossa força e vossa deseja queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos que nos magoaram desde o início dos tempos não tememos mal algum porque está em volta de nós e dentro de nós não existe poder dentro do vosso nada que possa ferir e destruir ou roubar a beleza da vida possui a força e o poder no qual aprendamos o caminho da prestação de contas ó Pai da luz bonificados em vosso próprio ser e mostrais toda a glória na qual no começo participamos convosco antes que o mundo fosse feito que assim seja selados para sempre na sécula chama dos majestosos e no mim envolvidos em segurança na atributividade da chama crer em nossos corações na força da poder e bênção de cura e paz sobre o planeta Terra nós vamos e enfrentamos os dias compassos firmes de poderosos conquistadores da vida de um vitorioso de um mestre sobre toda substância que envolve os mundos em geral e isto aceitamos como realidade em nossas vidas agora bem amados seres da grande fraternidade branca universal que vossas bênçãos de cura e de paz permeem em nossas mentes com clareza e pureza para que possamos como cristais translúcidos em ação sermos canais receptivos e retransmissores de vossas irradiações de luz e amor em nossos lados e no local de trabalho com as irradiações e a lucidez da consciência crística e sermos também instrumentos de iluminação de todo o inconsciente coletivo da humanidade para que a cura e a paz sejam crescentes reais e vitoriosas em todo o planeta Terra bem amado Deus Pai e Mãe agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e de servir a luz bem amados seres aqui presentes que na força da paz e no poder da luz possamos continuar sintonizados com a perfeição de nossas presenças Eu Sou cumprindo assim a vontade divina de ascensão de todos os seres de todos os reinos de todas as dimensões visualizemos ao redor de nosso corpo um círculo de luz branca em nome da harmonia do equilíbrio e da perfeição ao redor dessa sala um círculo de luz branca em nome da paz plena e abundante que se expande por todo o planeta Terra visualizemos então a Mãe Terra circundada pela luz branca cristalina da ascensão envolvendo completamente este chamado planeta em suas camadas interiores na sua camada exterior e em todo o inconsciente coletivo da humanidade vamos inspirar e respirar profundamente três vezes abrir os nossos olhos retornando a esta sala na força da paz da harmonia da cura da perfeição então agradecemos mais uma vez a todos vocês aqui presentes a todos vocês que acompanham a programação da parte da internet que nós possamos cada vez mais estarmos conscientes da necessidade de sermos pilares para expandir paz escura para este planeta e que os feriados que se aproximam possam ser feriados de alegria de contentamento de compreensão de respeito e de unidade entre todos os filhos da Terra um beijo no coração de todos vocês e até sábado se Deus quiser que se aproximam e que se aproximam e que se aproximam e e